Música Boa semana meus amores, tudo bem com vocês? Meio de 40, uma ótima tarde para todos. Obrigada pela companhia, obrigada por você estar aqui ligadinho no SBT, na nossa programação ao vivo. Ó, um beijinho carinhoso para cada um de vocês. E hoje é segunda-feira, hoje é dia da gente contar os maiores sufocos que a gente passou na vida. Já vai separando o seu sufoco aí para você mandar no nosso WhatsApp, tá bom? Número já vai aparecer aqui embaixo, já deixa gravadinho aí no seu celular e manda para a gente qual foi o sufoco, que na hora você chorou, você não sabia o que fazer, você ficou perdido e agora você lembra, você cai na risada o tempo todo, viu? Então vamos lá? Hoje é dia de Que Sufoco no SBT e Você! Música E eu tô tão feliz, eu vou começar essa semana tão bem, sabe por quê? Eu tô recebendo duas pessoas que eu tenho certeza que você em casa adora. A pastora Geisa Pontes e o bispo Alex Pontes. Olha só, no sofá da mira, que gostoso! Que legal, que legal! Tô quase falando bom dia aqui, viu? É, né? Porque sete da manhã, tá acostumada, né? Não tem jeito. Bem-vindos, obrigada por ter entopado. Obrigado por você ter convidado, gente. Tá um pouquinho nervoso, falar de sufoco já não é fácil. Gente... E falar de sufoco no sofá da mira, aí pronto, aí complica pra nós, né? Se eles estão nervosos, você imagina eu, sabe por quê? Você que já assistiu o Que Sufoco, você já sabe o quanto de palavrão que eu falei. Quanta besteira que eu já falei pra vocês, mas daí hoje eu tô com o bispo e com a pastora. Vocês vão poder falar as minhas besteiras aqui, eu vou ter que segurar, né? Vou ter que segurar hoje, não vai ter jeito. Bem-vindos, viu? Mais uma vez. Obrigado. Não só aqui no programa, mas no SBT todo. Eu queria que vocês soubessem, assim, longe das câmeras e aqui na frente das câmeras. Vocês dois são duas pessoas muito queridas. Amém, obrigado. Por todos daqui da TV, por quem tá em casa, por quem vai na igreja, por quem não vai na igreja e só assiste ao programa. Porque quem conhece vocês sabe que vocês são assim. Que legal. Não é porque tá na frente da câmera que eles mudam, tá? Que eles começam a falar. Não, eles são assim. Você encontra aqui nos corredores da TV, eles estão sempre bem, sempre com sorriso no rosto, trazendo cafezinho pra gente tomar, né? Coisa boa, gostosa. Que bom pra gente. É uma alegria estar aqui, esse programa que é tão top. E é muito gostoso. Ela falando disso, de ser a mesma coisa aqui. Porque eu acho que o que não rola, né, Miré, é personagem, né? Não, já era isso. Ninguém aguenta mais, né? Ninguém tá com mais paciência. E eu achei que vocês, assim, o SBT se encaixou em vocês e vocês no SBT de uma maneira muito gostosa. É a TV mais feliz do Brasil mesmo, né? E essa amizade que a gente tem que é muito boa, né? Muito bom, muito bom. É verdade. Ó, hoje vocês vieram aqui pra falar os sufocos que vocês já passaram. Já passaram muito sufoco, né? Carro quebrado, dor de barriga, casado no foco. Meu Deus do céu. Vocês vão contar pra gente já já. Mas, gente, não tem como eu entrevistar os dois aqui hoje sem falar no que aconteceu... Faz isso o quê? Sábado. Sábado agora. Num voo que eles estavam. Vamos assistir ao vídeo primeiro, tá? Esse vídeo viralizou muito. Quantas visualizações? Mais de 4 milhões já. Mais de 4 milhões. Mais de 4 milhões. De visualizações. E a gente vai ver, pra quem não viu o que aconteceu, e logo na sequência eles contam como é que foi. Vamos ver? Ela tá vindo de Cuiabá pra fazer essa tentativa, esse tratamento. Eu tava pensando sobre anjo. Todo mundo gostaria de encontrar com um anjo e ser ajudado de alguma maneira. E hoje a gente pode ser um anjo na vida dela. Só quem sentia assim de fazer isso... Vamos ajudar essa mulher guerreira, vamos ajudar essa mãe. Se cada um de nós pegar um pouquinho, alguma coisa que a gente tiver. E se alguém tiver mais influência e puder fazer algo melhor, ela tá na poltrona número 9. Mas se a gente puder fazer um pouquinho por ela. Ela tá vindo porque a assistente social a enviou. Ela não tem um lugar pra ficar. Ela tá ficando de favor na casa de alguém. Eu chorei ela contando a história. Vamos cada um de nós, com o que você puder, ajudá-la. Eu gostaria de propor isso a vocês. E se a gente conseguir junto, as aero-almoças aqui foram incríveis. Se a gente conseguir junto fazer com que pelo menos seja um pouquinho menos dolorido pra ela. Vai ser incrível. Eu já tô vendo gente se mexendo ali. Eu vou passar lá do começo. Inclusive a minha contribuição é a primeira. Eu quero fazer algo por alguém. Como ela chama? Alguém pergunta o nome dela? Eu não a conheço. A gente conheceu ela agora. Sirlândia. 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 Você consegue ficar de pé só um pouquinho? Pro pessoal te ver? A Sirlândia tá aí, guerreira. Que veio lutar pelo filhinho dela. E que amanhã vai estar sendo internado. E as aero-almoças estavam aqui dizendo que ela tava numa alegria entrando no voo. Olha aí. Vamos dar uma salva de palmas pra Sirlândia. Jusco com o Caleb. A nossa oração pra ele ficar bem. Sirlândia. Olha só. Esse voo agora acabou de te presentear com R$ 1.568,00 e ainda R$ 100,00. Olha que chique. Vamos dar uma salva de palmas. É pra ficar um pouquinho mais leve do que você tiver que passar, tá bom? A Jair é um bom sessão de chora. E a gente vai chorar também. E a gente vai chorar também. E a gente vai chorar também. É Deus. É Deus nosso amor. Gente do céu. Será que eu não consegui falar? Agora eu tô tão manteiga derretida e eu vejo essas coisas e não aguento, não aguento, não aguento. Vocês estavam ouvindo da onde? A gente tava em Porto Alegre e teve escala em Campinas, né? Então esse voo era de Campinas pra cá. E que hora que você conheceu ela? Na hora que a gente entrou, né? Na verdade, foi o último voo, né? Era 11h30 da noite já. De Campinas pra cá. E aí, a hora que eu entrei no voo, eu vi essa mãezinha segurando o bebezinho e eu percebi que ele tinha alguma deficiência, muito magninho, fraquinho. E aí a gente sentou na poltrona de trás. E ela tava sozinha com o bebê na poltrona da frente. Quando eu olhei, eu falei, peraí, né? Tava meio friozinho, ele tava sem blusa. Eu vi, eu falei, peraí. E aí eu comecei a puxar assunto. Aí a Geisa comentou comigo antes. Ela olhou e falou, amor, olha lá, ele é muito magrinho e tal. Aí ainda falei, tipo, para de reparar, né? Sim, né? Para, né? Você é magrinho e tal. Não é porque o Benício tá com o é mais lindo do grandão. Eu falei, tipo assim, não, amor, é normal, só é magrinho e tal. E aí a Geisa começou a puxar assunto com ela antes do avião decolar, né? Ali, enquanto tava... Porque ela espera. Aí eu falei, tá, ela falou assim, tô indo pra Rio Preto. Ela contou rapidamente, ela falou, tô indo pra Rio Preto, porque meu filho tem problema no coração e ele já passou do tempo de operar por causa do Covid. Ela é tão simples, Mira, que ela não sabia nem falar pandemia. Ela falava ao invés de pandemia, outra palavra. Bem simples mesmo. E ao mesmo tempo com alegria. E você imagina pra ela o tanto que foi difícil pegar esse voo. Nossa, a gente sentiu a dor dela ali. E aí nós falamos, quando ela falou do hospital, eu falei, ó, nosso filho nasceu lá, é o melhor hospital de Rio Preto. Pra acalmá-la, né? E aí ela, que alegria saber disso. Porque aí nós perguntamos, né, onde você vai ficar? É, porque antes, bem coisa de mulher, né? Tá. Ela falando no telefone, eu tava ouvindo a conversa dela. Entendi, normal. Ela falando no telefone, antes de embarcar, né? E ela falando, olha, eu tô sem crédito. Eu vou chegar aí, como é que você vai tá? Ah, entendi. Tal, eu não conheço nada. Aí a pessoa que perguntou, você comeu alguma coisa? Ela falou, ai, não deu tempo de comer, porque o Caleb, ele tá enjoadinho. Eu só ouvindo, eu falei, peraí. Tem alguma coisa ali. E aí a gente vai sentar bem atrás. Não, é... Embarca e vai sentar bem atrás. E que hora que isso começou a mexer com vocês? Quando ela começou... Que você falou, vou levantar e vou falar com esse povo. Quando ela começou a falar com a mulher e tal, ela parou. Aí, quando acabou ali a conversa, ela começou a chorar. A Geisa começou a chorar de ver o neném. Porque, assim, eu vi que ela tava sozinha. Eu vi que ela tava ali, é... Com um bebezinho, que tava meio frio ali o voo. Para! Tipo, não tinha como você não se pôr no lugar, né? E ela falou, amanhã eu vou internar meu filho. E eu não sei quanto tempo vai ficar no hospital. E ele era... No hospital o que é? No HCM. E ele era bem magrinho e ele tava mamando no peito. Aí foi o que pegou. Porque ele mamava e ele fazia assim, ó. Na hora que ele mamava, foi aí que ela começou a chorar. Ele mamava e ele fazia... Por causa da insuficiência cardíaca. Sabe aquele espacinho que tem? E eu ficava vendo ele com a mãozinha nela, mamando. E tipo, com muita dificuldade de respirar, né? Aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Na hora que ela começou a chorar, aí eu peguei a bolsa. Ela pegou a bolsa, procurando dinheiro. Falei, vamos dar alguma coisa pra ela quando descer, né? Quando parar o voo. Nisso decolou, né? Aí subiu. Tinha 100 reais na bolsa dela e eu tinha 20 no bolso. Então eu peguei os 100 e coloquei os 20, 120. Aí coloquei assim no meu bolso ali. Quando desceu o avião, eu dou pra ela. Mas daí eu pensei, gente, o que é 120 reais? Nada. Na hora que eu pensei isso, a Larissa e o Matheus estavam na outra poltrona. O Matheus pegou a carteira dele. Eu acho que ele viu a movimentação ali, viu a Geisa chorando. Ele pegou a carteira dele e jogou no colo da Geisa. Aí na hora que eu olhei aquilo, eu peguei a carteira de volta e falei, não, imagina. Como queimei por código ali, eu mexer na carteira dele. Aí devolvi assim pra ele e falei, depois você dá pra ela, o que você quiser. Aí nesse momento, eu tava pensando muito sobre anjo. Porque no outro dia na igreja, a pregação ia ser sobre anjo. Deus tinha falado desse assunto. E aí na hora eu pensei, meu Deus, a gente aqui poderia ser um anjo na vida dessa mulher. Não só eu, mas como todo mundo. É, a gente ali, todo mundo. E aí eu pensei assim, eu vou lá na frente, igual ônibus, e falar, eu tô aqui e tal. Aí eu pensei, eu não posso fazer isso. Aí eu fiz uma oração muito rápida assim no meu lugar, não falei nem pra ela. Eu falei, Deus, se for da tua vontade de ajudar essa mulher, o senhor vai liberar as aeromoças, vamos deixar. Vamos fazer como deve fazer. Pensei na hora assim. Você foi falar com ela? Aí eu falei pra Geisa, eu falei, amor, dá licença que eu vou no banheiro. Você não sabia? Não, eu não falei. E foi bem na hora que decolou e eu assim, ó, sufoco, eu passo no avião. Eu corro de medo. Sabe, se alguém se mexe no avião, eu falo, vai cair! Eu fico assim, com a mão gelada. E aí eu nem gosto que ele levanta, porque eu gosto que ele fica do meu lado e eu fico assim, ó. Parado, rezando. É, é dentro de dentro, é viagem dele. Vai cair. E ele, que falou? Já tinha apagado a luz, da cabine, sabe quando tava? É, apagou a cabine, era o último voo, todo mundo quietinho. Que hora que era, noitão? É, meia-noite, sai 11h30 de Campinas. Aí ele, vou no banheiro, eu quase falei, o que você tá fazendo no banheiro? Porque deixa sozinho aqui. E é desse jeito. Aí nisso que eu fui, aí eu falei pra aeromoço. Aí eu falei, mas nunca imaginei, tipo, um vídeo virado, nada disso. Aí eu falei pra aeromoço assim, tinham duas. Aí eu falei, olha, tem uma mulher que embarcou, nenenzinho, pra lá, resumir a história. Aí uma falou assim, ah, eu vi mesmo um menininho especial. Aí eu falei, a gente podia fazer alguma coisa por ela. Se a gente falasse e cada um ajudasse. Aí uma falou, imagina, eu não posso fazer isso, eu não pode usar aqui. Tem protocolo, né? Aí eu vi que a outra tava mais quebrantada. Querendo fazer. Aí eu olhei pra outra e falei assim pra outra, falei, olha. É porque você vai falar e tá entrando na minha privacidade. O que vai falar, o que vai falar também, né? Porque é uma companhia aérea, né? Não te conhece ali na hora. Aí a outra que eu vi que tava um pouco mais quebrantada, eu olhei pra ela e falei assim pra ela. Ela falou, olha, vocês podem ser um anjo na vida dela. Se vocês deixarem, vocês vão ser um anjo. Aí ela olhou pra outra assim, tipo, aí a outra falou assim, o senhor já sabe o que falar? Eu falei, já. Aí ela deu o comunicado. Aí ela falou, senhores passageiros, temos um comunicado importante. Não precisou falar com o comandante nada. Ela falou, ela falou. Quando o comandante falou, quando falou, acendeu as luzes, eu falei, meu Deus. Caiu. Acabou. Esse avião vai sair agora. Depois, quando eu cheguei no lugar, ela falou, por que você fez isso comigo? Por que você não me contou? Tá tudo normal, de repente eu acendi a luz. Mas ele não quis te contar porque vai que não dava certo. Eu falei, não sei. Aí, conclusão foi o vídeo que vocês viram. Mil e quinhent reais. Mostrou antes, aí era uma moça falando tudo. É que a Larissa começou a filmar depois. Ela falou, eu fiquei sem reação. Tá. E aí, todo mundo, mira, foi muito legal. A imprensa saiu no diário, saiu aqui no jornal do SBT, saiu no G1, no UOL. Eu vi, eu vi. E todo mundo chamando o voo dos anjos. E era o voo dos anjos mesmo. Porque assim, a galera foi tão legal. Foram pegando. Quando a gente desceu, né? Quando a gente desceu do avião, ela não conseguia descer. Do povo parando nela e dando mais coisa. O povo é lindo, né? O povo é solidário. O coração das pessoas. Foi o voo dos anjos mesmo. Não, e eu fico imaginando assim, me colocando no lugar de vocês, a alegria de ter conseguido, né, gente? Porque nessas horas, a gente fica tão movimentado, querendo que dê certo, né? Não, vai ter que dar certo, vai ter que dar certo. Vou ter que fazer alguma coisa, não é assim? Foi, foi. E aí, deu certo, você tava no lugar certo, na hora certa, sentou junto com ela, conheceu antes. E também aquelas pessoas que estavam ali, né? Que foram 10. Ninguém olhou de cara feio, porque você pensa, né? Eu imagino, sempre tem um chato, né? Pode ter, né? Não, se tinha, não se manifestou, porque foi muito legal, muito tranquilo. E aí, eu fiquei sabendo que vocês deram um acompanhamento pra ela aqui também. Sim, ontem, ontem, justamente. Já operou, tá tudo bem, né? Tá acompanhando, ele já fez a cirurgia, tá fora de risco. Graças a Deus. E agora ele vai ficar esse tempo aqui, pra poder até ter essa alta, tudo. Mas assim, tá super bem. E ela, assim, numa simplicidade, essa mãe. E assim, até o que ele falou, né? A gente quis parabenizar essa mãe. Sim. Porque o que ele falou no voo, muita gente tava ali naquele voo. A gente mesmo, né? Voltando alegre, de um passeio. Passeando, outros trabalhando. E aquela mãe tava ali lutando pelo filho. Sim, sim. Eu acho gostoso isso. Eu sempre peço nas minhas orações, assim, pra que Deus me coloque também. Não é só colocar no lugar, mas sim te dar um sinal de que você pode fazer algo diferente ali. Naquele lugar onde você está. Pra você ser um anjo na vida de alguém ali. Porque muitas vezes a gente passa pelos lugares e a gente não percebe. A gente não percebe, não nota. Tá tão voltado pro nosso próprio umbigo, pras nossas próprias coisas. Você sabe que uma das coisas que eu achei muito legal, essa coisa de viralizar o vídeo. Mas uma coisa que eu fiquei triste foi o seguinte. Se você parar pra pensar bem, não deveria ter viralizado. Deveria ser uma coisa meio que natural, né? E aí, é o que você falou. Às vezes a pessoa, ela tá tão voltada pro próprio umbigo. Que uma atitude dessa que não foi nada demais. Foi todo mundo junto ali. Qualquer um poderia ter feito. Qualquer um poderia fazer. Fazer o bem virou uma exceção. É. E isso foi a parte triste. A moça da Azul ligou. No sábado, nós acordamos com a ligação deles, né, amor? Ligaram da Azul. A companhia aérea, né? A companhia aérea ligou. E aí, ela falou, olha o vídeo, tal, tal, tal. Eu falei, poxa, que legal. Agradecer as suas eram moças, né? Eu falei, elas que deixaram. E ela começou a falar. Ela falou, olha, a gente precisa de mais passageiros assim. E quando eu falei pra ela, eu falei, isso é algo que deveria ser normal? Sim. Ela falou o seguinte. Ela falou, que bom, então, que esse vídeo viralizou. Porque muitas pessoas vão poder ter esse... Exatamente. Igual você falou, assim... E que bom você falar isso agora, né? Esses dias eu fiz um negócio, porque a gente vai fazendo as coisas assim, não gosto de falar muito, né? Mas... É isso aí, a gente também. ...dia eu estava no mercado, aí eu peguei, fui comprar não sei o que lá, e eu falei, eu vou comprar uns pacotes de bolacha. Porque tem muita gente que às vezes encontra no farol, coisa, e fica pedindo dinheiro, não sei o que. Eu vou comprar umas comidinhas gostosas. Legal, que a pessoa não prova muito disso. Eu coloquei no meu carro, falei, se tiver que ser, vai ser, né? Aí passou a semana toda e eu não dei nenhuma bolacha. Não cruzei com ninguém, assim, poderia ter ido atrás, claro, também, né? Mas não estou falando isso, estou falando de insights rápidos que a gente tem no dia a dia. Na sexta-feira, à noite, eu parei no farol, indo pra casa, veio uma pessoa até o meu carro, com paralisia, não, veio de cadeira de roda. Você viu que era alguém necessitado mesmo, né? Não é aquela... E ele pegou aquela bolacha, assim, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Então eu fico pensando, quanto que a gente tem, né? Não é querer aqui se vangloriar, é que cada um pode fazer dentro do seu próprio dia. E às vezes a gente fica nessa, né, Miriam, de não querer falar, porque eu entendo, é a Bíblia, né? É, não, eu não... O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. A esquerda não fica sabendo. Mas, às vezes, você falar uma coisa, né? Quantas pessoas estão achando agora que vão comprar uma bolacha? Não é verdade? Pra deixar no carro. Bolacha de centavos, gente, de centavos, né? Que pra gente, às vezes, você não compra o que você já enjoou, o que você não quer, o que você não gosta, o que você quer, aquela famosa, a outra de marca, não sei o que tal, pras pessoas é tão importante, né? E às vezes a pessoa pensa que ela tem que ter muito pra fazer alguma coisa pra alguém. Não. Não é verdade? Às vezes o pouco ali marca tanto a vida da pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. A primeira vez que a gente teve uma experiência dessa, se eu não puder falar mais, você corta mais. Pode, pode falar. Porque pastor pra falar... Mas vocês não vão escapar. Pastor pra falar é um negócio. Mas vocês não vão escapar, né, gente? Eles estão enrolando. Pode, pode. É, ela já percebeu. Ela já ganhou, já. Mas a primeira vez que a gente tava na fila do Habibs, e aí tinha um carro bem humilde assim na nossa frente, que você via, assim, era notório que eles estavam fazendo conta. Aí nós passamos assim, se ia dar ou não. Aí nós passamos assim no drive, e eu falei assim no carro, eu falei, nossa, eu queria tanto ser rico pra abençoar essas pessoas. E aí a Geisa falou, você precisa ser rico pra pagar esfirra pra alguém? É, é verdade. Então foi um, tipo, caiu a ficha. E aí nós falamos pra atendente, falou, tudo que o carro de trás pedir, você dá a conta que nós vamos pagar. Foi muito legal. Ai, gente. Ficou mais barato que o nosso. Nós dois só. O nosso pedido ficou mais caro. É, ele quer dizer isso. O nosso pedido ficou mais caro que o deles, lá que tava o turma no carro de trás. A família toda, né? Pronto, né? E aí eu falei pra ela, então, quer dizer, você não precisa ter muito. Não precisa. Não precisa, não precisa, um pacote de bolacha faz alegria. É isso aí. Já tem gente interagindo com a gente. Vamos dar uma olhadinha aí, ó, que a gente fica batendo papo aqui, tá tão gostoso. Ó só, Carolina e Breno e Yasmin de Penápolis. Hoje o Bispo Alex e a Pastora Geisa aí, que beleza. É um programa abençoado por Deus. Assisto todos os, assisto todos os dois programas todos os dias. Aê, família de Penápolis. Um beijo pra vocês. Olá, tudo bando, SBT. Vamos ver quem mais? O Rafa Ribeiro de Tupã. Que depoimento lindo. Vamos fazer o bem sem olhar a quem. É isso aí, né, Rafa? Parece que a gente tá nesse mundão aqui de meu Deus, né? Não vamos levar nada mesmo, né? É verdade. É verdade. Vamos ver quem mais? Cida Goulart, de Ouro Verde. Oi, Cida. Mira quanta emoção, como Deus age na vida das pessoas. Age mesmo, Cida. Acreditem ou não acreditem, ele está ali agindo. Não tem jeito, né? É verdade. Gostoso demais, né? É verdade. Ó, no próximo bloco, falando em fazer... Olha o programa do bem, né? Fazendo a diferença no próximo bloco. Pessoas que fazem a diferença na vida dos outros, ok? Acerta o seu relógio aí, uma hora em ponto. Mas eles ainda vão falar do que sufoco eles passaram na vida. Não vão escapar. Já volto. Já estou de volta e já estou babando, meus amigos. Olha só, se o negócio é bolo, não inventa não, tá? Você vai logo na maior franquia de bolos do país, que é a Sodier Doces. Lá você vai encontrar mais de 100 sabores de bolos, um mais gostoso que o outro. E ó, nesse mês, os bolos da promoção são os Alpes Suíços e o bolo Delícia de Leite 2, que estão a R$ 50,90 o quilo. Deu pra entender, gente? Esse aqui eu vou querer provar. Olha este suspirínio! Ai, que delícia, meu Deus do céu, nem almocei e já estou com vontade de comer bolo. Pois é, né? Então, ó, não perca essa super promoção e faça seu pedido agora. A loja fica na Rua Bernardino de Campos, número 1528, na Vila Maceno. Você pode também pedir pelo iFood ou pelo telefone que eu vou te passar, tá? Que é o 3215-7871. Um bolo sempre vai bem. Você concorda comigo? Ainda mais se for da Sodier. Aproveita, tá? E ó, segunda-feira aqui no SBT e Você é dia do Fazendo a Diferença. E hoje a gente vai conhecer o projeto Jovem Agricultor do Futuro, que ensina jovens e adolescentes a plantar e cuidar da terra. Vamos ver? Ali atrás a gente está acompanhando bem o comecinho do Jovem Agricultor do Futuro, né, Danilo? Mas ele faz parte de um projeto maior ainda, que é 360. Explica pra gente o que é isso. Exatamente. A gente apresentou pro Instituto das Valquerias um plano 360 de sustentabilidade. O que significa isso? A gente está trabalhando desde a questão da luz, energia, água, até mesmo a produção do alimento e o bom uso da terra pra instituir nos jovens um conceito de sustentabilidade que, na nossa opinião, vai ser processo-chave pra colocação no mercado aí no futuro. A colocação no mercado, mas também construir um cidadão melhor, né? Mais se preocupado com o meio ambiente, de não jogar lixo no chão, reciclar e também fazer o bom proveito da terra. Exatamente. Tudo isso a gente entende que é um conjunto, né? Não tem como você ser um bom profissional se você não for uma boa pessoa. Então a gente começa trabalhando o ser humano primeiro, os conceitos de ética e sustentabilidade e como que eles podem fazer parte de um mundo melhor. E através disso construir, de repente, uma própria carreira e até mesmo possibilidade de ajudar outras pessoas como a gente vai fazer com esse processo aqui que vai gerar o próprio alimento que vai ser revertido pra nossa comunidade e pras pessoas que nós atendemos. E o bom é que o projeto é gratuito, eles ganham material didático e ainda comem e podem levar pra casa os alimentos, né? Exatamente. A gente oferece a refeição aqui, né? Então eles fazem o curso com todo o cuidado aí, né? Por conta desse momento que a gente está vivendo agora de pandemia. A gente oferece também os alimentos pra eles poderem consumir aqui dentro. E através disso aí eles vão estar sendo treinados pra estar produzindo o próprio alimento e através desse alimento que eles vão estar produzindo eles podem tanto fazer uma iniciativa de uma horta própria em casa quanto cultivar os próprios alimentos aqui. E no futuro, né? Como parte desse plano 360, as crianças vão estar cultivando o alimento aqui e se alimentando no próprio instituto através dos alimentos que eles mesmos cultivaram. Então eu acho que é um projeto que ensina perfeitamente que a gente colhe aquilo que a gente planta. É, aqui ó, aqui é assim ó, aprende na prática mesmo, que é o melhor jeito de aprender. Mas no projeto Jovem Agricultor do Futuro também tem aulas didáticas pra incentivar os jovens de 14 a 17 anos a trabalharem com a terra e ter um melhor aproveitamento dos alimentos. E ó, não tem moleza não. Aqui tem que trabalhar mesmo. Aqui ele vai aprender tanto o manuseio do campo experimental, que eles vão aprender a plantar, a colher, a cuidar, como se fosse deles mesmo, né? Como é. E eles aprendem também várias oficinas em sala de aula. Eles vão aprender tudo, desde que, a partir do momento que eles começam a plantar, eles têm que saber o que eles usaram, o que eles deixaram de usar, fazer uma tabela em cima disso. Então entra várias outras ferramentas nisso tudo. O que mais me interessou foi a parte da plantação, pra aprender a fazer as hordas e tal, e poder mostrar pras pessoas que a gente fez nosso trabalho aqui. Trabalho duro, mas gosto muito, eu sinto que vai dar futuro. Mas assim, tentar fazer agronomia, né? Agropecuária, coisa boa assim. Eu tô gostando muito do curso, porque aqui a gente aprende tanto a plantar e tanto a trabalhar com equipe. Que a maioria tem que trabalhar com equipe, então eu tô gostando muito do curso. Eu estou aqui no meio da horta experimental e essa aqui é a rúcula. Ela foi plantada apenas há duas semanas e olha só que grandona que ela tá. E o mais interessante é que nenhum agrotóxico foi utilizado pra essa planta tá assim, bonita, desse jeito. Apenas compostagem, ó, feita a partir de folhas. E esse canteiro aqui vai ser plantada cenouras. É muito interessante esse projeto. Parabéns a todo mundo que tá envolvido. Parabéns a todos. Um beijo aí pra todos que gravaram a matéria com a gente, viu? E ó, que tal um carro novo na garagem e dinheirinho no bolso, hein? Quem é que não quer? Tá chegando a saúde cap da semana e ó, funciona assim. Você de São José do Rio Preto e região compra o seu título, cede o seu direito de resgate, ajudando o Hospital do Câncer de Barretos. E aí ó, é só torcer bastante. Vamos conhecer os prêmios da semana? No primeiro e no segundo sorteio tem um Fiat Mobi em cada um deles. Depois no terceiro tem uma Fiat Strada. E no quarto e grande prêmio tem cinco HB20s de uma só vez. Gente, cinco carros de uma só vez e não para por aí mais 30 mil reais pra você concorrer. Então corre lá, compra o seu título, o sorteio acontece dia 27 de setembro e boa sorte pra vocês, tá? No próximo bloco já fique ligadinho porque o Bispo e a Pastora vão contar os maiores sufocos que eles já passaram na vida, tá bom? Não sai daí não, uma e oito. SBT e você está de volta e eu quero te mostrar o meu look de hoje. Olha que blusa mais linda, gente, de amarrar aqui. Tô vestindo toda menininha. Essa semana toda eu vou usar os looks da Darla Sanvie. Gente, é uma confecção própria de peças casuais que sempre pensam no conforto e na beleza também que a gente ama, não é verdade? Quem é que não gosta de ficar confortável aí e bonita, claro. Lembrando que a marca tem de todos os tamanhos, tá? Desde o PP até o Extra Grande e também vende no atacado e no varejo. Você pode entrar em contato com a loja pra talvez você até revender alguma peça, tá? Manda o WhatsApp pra eles no 1799722... Peraí, 17997221624. 997221624. Ou faz melhor, vai lá no Instagram, arroba Darla Sanvie, tudo junto, tá? Depois do programa eu vou colocar nos meus stories lá todos os detalhes das roupas pra vocês olharem de pertinho, tá bom? E agora chegou aquele momento. Fala, supongo. Quero saber. Que supongo vim nesse quadro, supongo. Porque eu olho vocês assim, eu falo, gente, que casal perfeito, que vida linda, maravilhosa. Ah, tá. Com aquele filho lindo. Ai, é tudo tão harmônico. Eu não, eu vivo escorregando, caindo e batendo pelos cantos, né? Não tem jeito. Não tem nada de tão lindo assim, não. Qual é o... Quando a gente fala a palavra sufoco, qual é a primeira história aí que vem na cabeça de vocês? Sufoco de passar vergonha alguns, sufoco de se ver sem saída alguns, é um monte de sufoco, né? Sufoco, eu me lembro, por exemplo, passar vergonha. Eu me lembro de uma vez que a gente ia começar o culto, tava perto do horário do culto. E como a gente morava em outra cidade, sempre chegava já começando o culto e já... Em cima da hora. Em cima da hora e vambora, né? E sempre uma bênção e tal. E nesse dia nós chegamos, morava numa cidade, pegava rodovia, a igreja era em Itu. Então, corremos pra lá. Quando a gente chegou, na hora que eu cheguei, eu observei que o pessoal já tava cantando. Mas eu observei que tinha menos pessoa na igreja, que não era normal. Tava diferente. Tava diferente, mas quando você chega atrasado no lugar, você fica meio esquisita, né? E aí eu subi com tudo, né? O pessoal terminando de cantar, eu já peguei o microfone, já fui dar a sequência do culto e já comecei, Deus, obrigado, abençoa. E aí eu senti tocando na minha costa, assim. Ai, meu Deus do céu. E aí eu, né? Você junto? Atrapalhar a hora do culto. Você tava junto? Aí eu, meu Deus, que escuto, seja abençoado. E a pessoa tocando. Aí quando eu virei, ela falou, bispo, nós estamos ensaiando, você chegou uma hora antes. Esse aqui é o ensaio. O que você tá fazendo? Meu Deus, que vergonha. Era ensaio. Era ensaio. Por isso? Acho que tinha mudado o horário. A gente se perdeu de horário. Achou que tava em cima da hora e não tava. Não, eu pensei que eu tava atrasado. Era ensaio ainda. E a cara, né? De depois falar, não. Vamos consagrar esse culto. E aí, gente, né? O culto também tá ensaiando. Eu brinquei com eles. Eu falei, não é que eu tô querendo abençoar até o ensaio e tal. Mas já tinha feito uma oração, já tava dando sequência. Imagina alguém tava ali. Morreu de louco. Foi muito. Foi muito. Muito chato. Sufou. E outra, ainda bem que o cara te cutucou, né? Senão você ia ficar, né? Não, eu ia seguir até. Acho que ele cutucou pra eu parar de atrapalhar o ensaio. Eu tava atrapalhando o ensaio. Sem noção. Eu falei, não, cara, deixa a gente ensaiar, né? E foi muito esquisito. Fiquei com vergonha naquele dia. Então, histórias desse tipo é... Vocês estão quanto tempo juntos? Juntos a 16 de casado. Vamos fazer. Vai fazer 18 juntos. Credo, que estranho, né? Nossa. Maioridade. É. Maioridade. Agora, o sufoco da minha vida foi conquistá-lo. Então, eu ia te perguntar se você tem algum sufoco de quando vocês conheceram, sei lá, quando eu morava. Ela fez até serenata pra mim. Conta, conta. Conta o foco da minha vida. Foi conquistá-lo. Porque primeiro ele me paquerou e depois ele não queria mais nada. Ai. Entendeu? É molecada. Homem. Molecada. Só que eu me apaixonei. Mulher. E eu senti assim. Ele é o homem da minha vida. É com ele que eu vou casar. Ele precisa saber disso. Eu sabia, eu tinha certeza. É com ele que eu vou casar e pronto. E aí eu peguei e me declarei e ele falou assim, olhou pra mim e falou assim pra mim. Nossa, foi horrível porque eu tinha ela como minha melhor amiga. Então, quando ela declarou, eu falei, você tá doida. Você tá... Ah, você falou assim. Muito, muito. Ele falou assim, você não faz meu tipo. Assim? Você não tem o perfil que eu quero. Você tá brincando com quem falou. Você não faz meu tipo. Ai, que vergonha. Ai, que arce. Aí eu falei assim. Mulher, eu não pense, né? Então, Gica. Mas eu continuo gostando de você. Muito bem. Assim que se fala. E continuei gostando dele. Mas daí começou a continuar a amizade assim, de boa? É, ficava meio esquisito. Porque aí eu já tinha um pouco mais assim. E aí você sabia que ela tava já pensando. Mas por outro lado, quando você é jovem, você gosta que tem alguém que gosta de você. Gosto. Então, quando eu via que ela não tava junto. Gostava, jogava a bolinha dele lá e cima. É, isso aí. Tipo assim, ele via, ele não queria, mas ele me dava esperança. Era mais ou menos mesmo. Deu. Eu acho que hoje tinha que ser caso de família. Acho que tinha que mudar o que isso for pra casa de família. E aí ele me dava um pouquinho de atenção, uma atenção especial. Mas daí você não ficou pensando, tipo, ai, mas que perfil que ele tá falando, que ele tá falando, né? É que ela sabia, né? Pior que ela sabia. É que ele falava que ele gostava de loira, magra e olhos claros. Nada a ver. O que que ia fazer? Nascer de novo? Esse era o perfil. Não é isso que eu desejei. E aí eu peguei e falei, então eu vou conquistar. E aí eu comecei... Aí eu comecei a namorar. Não, antes disso. Eu comecei a dar presente pra ele todos os dias. Ai, que feio. Todo dia chegava um presente pra mim. Isso que é ridículo. Todo dia. Mas faz tempo, já passou. Fez serenata. Fez serenata em casa. Aí eu não queria sair. Aí eu peguei e falei assim, não. E meu pai me obrigou a sair. Eu sei que ele vai se apaixonar por mim. Tá. Vou fazer alguma coisa. Daí eu peguei uns meninos da igreja lá. Não acredito. Fui a pé da igreja até a casa dele, que a gente morava onde era. Que sufoco, hein? Tava até meio chovendo. Foi, eu lembro. Cheguei. E aí começou os meninos. Ai, que vergonha. Tô com vergonha por você. Meu amor. Eu te decorei. Ele não saiu pra fora. Não, eu saí porque meu pai obrigou. Meu pai falou que ia me bater, vamos usar isso. Aí ele falou, o que você tá fazendo aqui? Falei. Ai, que grosso. Grosso. E aí? Aí o pai dele, o pai dele. Melhor que essa história se revista, que eu tô ajudando minha amiga. É. Aí o pai dele falava assim, Fernan, leva ela embora, pelo menos. Aí ele falou, não, tá tarde já, mas eu tenho que trabalhar. Liguei pro meu pai, meu pai foi me buscar meia noite e pouco. Não acredito. Bora. Na chuva, com os meninos. Obrigada, meninos. E aí eu comecei a namorar. Aí eu comecei a namorar uma moça que era de outra igreja. Aí lá, aquela companhia, chegou na igreja. Nervosa. Tu nervosa, pensa em balança. Não, é nervoso. Sabe aquela moça que é perfeita? Que tudo que ele queria? Sei, sei. A menina linda, de delça, magra. Delicada, porque eu sou toda estabanada. Você não empurrou ela? Tá lá de cima, assim. E aí ele pegou e começou com graça. Acabava assim, o culto. Ele ficava lá conversando com ela. E aí todo mundo sabia que eu gostava dele. Olha que humilhação. Ai, que humilhação. Todo mundo sabe. Humilhação? Humilhação? Você vai ver o que é humilhação. Isso aí não é humilhação. E essa história teve um fim feliz. Essa moça, ela era enfermeira. Tá. Ela era toda, sabe assim, toda magra. Sei. Você entende? Quem é? Tipo, sabe? Sei. E aí... Tudo junto. Tudo como perfeito. Você não tem nem como falar que ela ia lá. Eu era jovenzinha, então ela ia com uma bis. Tipo, de 18 anos, ganhou a vida do pai. Rica. Rica. Ai, que óbvio. Sabe como eu ia pra igreja? Com uma bisqueta preta. Ai. Toda ralada. Tô ralada. Toda moleque. Toda tal. Com o cabelo desse tamanho. Tal. Comecei a namorar aí os meninos da igreja. Mas mesmo, querida, eu não tinha nem chance que eu falei, pronto, agora, tipo, não é? Porque, tipo, quem sou eu? Aí, um dia, eu tô, coloquei a aliança de compromisso e tal. Nossa, foi sério o negócio? Super sério. Eu vidrado. Ela falava, um dia ela falou assim pra mim, você pode pôr aliança de compromisso, de noivado, você pode até marcar casamento, você vai ser meu marido. Você não desistia, não? Aí eu falei, você tá louca? O dia que ele colocou a aliança, eu cheguei nele e eu lembro. Eu não sei se você era mesmo da igreja, olhei pra ele e falei assim, você pode colocar aliança, você pode namorar. Até marcar casamento, você falou. Pode marcar casamento. Eu só desisto de você o dia que você falar sim no altar. Aí acabou. Porque eu sei que você é a promessa de Deus na minha vida. Gente! Aí eu chamei o pastor e falei, ela tá doida, conversa com ela, esse menino tá atrasando minha vida e tal. Meu Deus! Mas aí, pra resumir a história do namoro, eu todo... Até pra eu colocar uma música aí de triunfo. Vamos lá, vamos lá. Porque isso é um triunfo. Olha aí, o dia da vitória. Porque aí, eu namorando e tal, todo apaixonado e tal. E aí, eu... Vai, fala o que eu tô querendo ouvir. Nós vamos sair? Aí eu falei pra ela, eu não posso sair, porque vai ter visita na minha casa e tal, e eu vou ter que ficar em casa. Ela saiu. Aí ela falou, ah, então você não vai sair? Eu falei, não, vou ficar em casa. Ela falou, beleza e tal. E aí, era muito tarde, fez um churrasco em casa e eu precisei sair pra buscar refrigerante, suco. E só tinha... Não tinha mais lugar aberto, mercado, interior. Então, eu fui num restaurante que tinha bem conhecido da cidade pra pegar bebida. E quando eu cheguei no restaurante, lá estava a Dita Cuja com um cara abraçada e beijando. E eu entrei no... Preciso segurar. Posso falar, posso falar. Posso falar. Pode dizer. Toma. Toma. E ali, tipo, ai que vergonha, confessar em rede nacional, que você já foi, né? Mas glória a Deus, Deus me honra. Quem nunca? Quem nunca, porra. Quem nunca? Como que é, né? Homem sem chifre, animal indefesa. Quem nunca levou e quem nunca levou. E aí, foi muito assim, eu perdi a reação, porque na hora que eu vi, eu lembro certinho da minha reação. Eu fui até a mesa que ela estava, coloquei a aliança, deixei na mesa, cumprimentei o cara. Dei a mão pro cara. Soberante. Dei a mão pro cara e fui embora, peguei a bebida, fui embora. Você deu a mão pra ele? Dei a mão pra ele. Devolvi a aliança. Nunca mais eu falei com ela. E conclusão, pra resumir a história, a mãe dela foi chorando em casa, pelo amor de Deus, pra perdoar ela. Aí ela começou a me dar presente todo dia, falar, você é o homem que eu quero, tal. E nunca mais eu nem atendi. E ali caiu a minha ficha. O que que eu podia querer mais da vida do que uma mulher igual a Geisa? Não era um corpo. E aí? Era uma pessoa do corpo, não era. É nada. Hoje é tão engraçado. Era bonitinha, né? Era bonitinha. É tão engraçado isso. Você sabe como eu pedi ela em namoro, Mira? Eu pedi ela em namoro falando assim pra ela, ó, você quer namorar comigo, mas eu não gosto de você. Você tá brincando. Eu pedi ela em namoro assim. Eu pedi ela em namoro assim. Mas é uma coisa tão engraçada que hoje, na real mesmo, 15 anos depois de casado, ela sabe disso. Não se compara o tanto que ela me ama com o tanto que eu amo ela. Ela é o amor da minha vida mesmo. Não tem mulher que eu ache mais linda. Claro, tem muitas mulheres lindas e tal, mas eu olho pra Geisa, esses dias eu tava esperando num lugar e ela chegou de carro, sabe aquele gelo na barriga, mulherão, linda? E eu falei, que loucura. Também, né, Geisa? Porque agora aqui no intervalo ele ficou arrumandinho, ela acaba arrumando cabelinho. É real mesmo. E você pensa, e aí hoje é ela que não é muito assim comigo não. Não é muito assim, eu que lute, ó, eu que lute pra gente bater. O mundo da voltas, o mundo da voltas. Eu que lute hoje, né, Geisa? Que legal, né? Que gostoso. Então foi um sofoto, né? Nessa história que a gente contou, resumindo, foram dois anos de conquista. Gente, da amizade. Ah, a música. Sou fofo, foi sofo. É, rapaz. Foi muita luta pra conseguir o coração, Geisa. Que conquistou. Que legal, hein, Geisa? E que vale a dica pra quem tá assistindo, né, Mira? Às vezes a pessoa fica colocando um monte de critério e ela perde. Isso não existe. Não existe. Isso não existe. Saber o que é bom pra ela, saber o que ela espera pra vida. E bendita foi a hora que meus olhos se abriram ali. Porque eu não me imagino casado com outra pessoa nem de brincadeira, né? Tá. Deus me livre, Deus me livre. Depois também ela dá. E essa aí eu não sei nem que se levou, viu? Ela tá assistindo a gente, ela tá com três filhos agora. Você viu, eu nunca vi. Ah, embarangou tudo, viu? Não posso falar, eu não posso falar. Não posso falar aqui, ó. Com licença, vamos levantar. Quem mandou? Quem mandou, né, e tomar lá o cafezinho dela? Perdeu, Playboy, né? Fazer o quê? Bom, vamos falar um pouquinho de saúde agora? É, vamos falar de infecção urinária. Pois é, gente. Você sabia? Você já tiveram infecção urinária? Gente, que trem chato, né? É triste. É muito chato e, ó, parece uma doença muito simples, né? Mas se ela não for diagnosticada rapidamente e tratada, ela pode evoluir para quadros mais graves, viu? E sobre esse assunto, a gente vai falar com o urologista doutor Fernando. Vamos ver. Doutor Fernando, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Doutor, vamos falar hoje da infecção urinária, que é um probleminha de saúde que muitas pessoas sofrem bastante, né? E algumas têm e nem sabem que têm. Quais são os sintomas? Olha, a infecção urinária é verdadeiramente um problema muito grave. Porque não dado a verdadeira responsabilidade e o cuidado, isso pode levar a coisas extremamente desagradáveis. E experimentar uma infecção urinária, principalmente as mulheres, é extremamente desagradável. E veja você que, comumente, as mulheres são mais propensas a ter infecção urinária do que os homens. Por uma série de causas anatômicas, a uretra da mulher é menor do que do homem. Então, isso facilita a penetração, a entrada das bactérias no trato urinário. É comum, é muito comum as mulheres se queixarem de dor ao urinar, como se fosse uma queimação, uma ardência, uma sensação de que a bexiga está muito cheia, um desconforto extremamente grande, até irritabilidade e febre. São sintomas importantes que levam a esse quadro que é extremamente desagradável tê-lo. E, doutor, o que causa a infecção urinária? Eu já ouvi dizer que até tomar pouca água pode causar uma infecção urinária. É verdade? E quais são as outras causas? Na verdade, é um mito não tomar água e ter infecção urinária. A água sempre é muito bom, mas a infecção urinária é algo que colonizou o trato urinário. É comum, quando a gente fala que mulheres, as mulheres elas têm, somente após os 50 anos, elas têm muito mais chance de ter infecção urinária do que os homens. E os homens começam a aumentar quando começam a ter problemas de próstata, então isso vai levando. Agora, o que é importante salientar? Que toda infecção urinária é causada por um patógeno que não vive no trato urinário. Comumente, este patógeno, essa bactéria, é oriunda do trato intestinal. Então, as contaminações, elas podem ser feitas ou por uma má higiene. Com isso, não beber muita água facilita você lavar o trato urinário. Ela pode ser também relacionada à atividade sexual, onde algumas vezes essa transmissão é feita devido à atividade sexual. A mulher, quando perde, principalmente uma barreira, que é a lubrificação natural, faz com que ela tenha maior propensão a fazer infecção urinária. As bactérias mais comuns da infecção urinária, principalmente nas mulheres, é a Echerichia coli, que é uma bactéria oriunda do nosso trato intestinal. Perfeito. E doutor, o que nós podemos fazer para que não tenha, que não venha a infecção urinária? Além de manter uma boa higiene, como você falou, existe mais alguma coisa para evitá-la? Sem dúvida, aí eu entro com o nosso recurso da água. A água, sim, ela tem grande valor. Só que eu sempre digo, principalmente às mulheres, se beber bastante água, precisa respeitar a ideia de que a bexiga está te pedindo para ir ao banheiro e esvaziá-la. Porque senão você fica armazenando. E se por ventura você tem infecção urinária, você permite que você não faça xixi em qualquer lugar, que você tenha muita quantidade de xixi e que isso seja mais facilmente contaminado. Então, os cuidados são necessários. Manter uma boa higiene, uma boa hidratação e evitar ou tratar coisas que possam levar à infecção urinária. Por exemplo, alguns casos de calculose, algumas doenças obstrutivas. Então, tem situações, tem doenças que abaixem a sua imunidade. Então, é necessário cultivar um ambiente agradável, um ambiente saudável, um corpo saudável, aliado à boa hidratação e boa higiene. Doutor, a gente está vivendo essa pandemia e tem muita gente que evita ir ao médico, ao consultório médico, às vezes está sentindo alguma coisa, não deixa de tratar. Por um acaso, a infecção pode se complicar? Sem dúvida, em um período de pandemia, traz umas medos e os pacientes não devem ficar em casa quando estão diante de sinais de infecção urinária. Porque uma infecção urinária não tratada e não conduzida de forma correta pode evoluir. ... que é o comprometimento dos rins. E este comprometimento dos rins pode trazer sérios problemas com infecção disseminada. Então, eu acho que é importante lembrar a homens e mulheres, e mesmo crianças, que tenham sinais e sintomas de infecção urinária, que devem ser tratados diante de ir ao médico e fazer exames que comprovem, porque você tem que evitar que você tenha uma complicação maior e precise utilizar a rede hospitalar ou mesmo as unidades intensivas para tratamento da infecção urinária. Tá certo, doutor. Muito obrigada. E lembrando sempre que nós damos essas dicas aqui, mas se você que estiver em casa, estiver sentindo algum desconforto, o correto é você procurar o médico para ser avaliado um por um. né, pessoa por pessoa. Doutor, muito obrigada, viu? Um abraço. Epa, obrigado. Até mais. Até. Doutor Fernando, agradeço mais uma vez por ter conversado com a gente, viu? E olha, pessoal, fica essa grande dica aí da importância, da atenção que a gente tem que dar aí por conta da infecção urinária, tá bom? E olha, tem um WhatsApp já que mandaram aqui pra gente, que eu já casquei o pico aqui lendo, e agora eu vou rir junto com vocês aí, ó. É a Edna Maria, ela é de Presidente Venceslau. Edna, um beijo pra você, olha o que ela disse. O meu sufoco foi o seguinte, eu trabalhava de cobradora de ônibus em São Paulo. Passou um rapaz, pagou a passagem, dei o troco pra ele e fechei a gaveta. A mão do moço ficou presa embaixo da gaveta. Gente, imagina a dor, o cara roxo. Ele apontava pra mim e eu apontava pra gaveta e pedia pra eu abrir a gaveta. Aí eu imaginei que era assalto. Ó a cabeça da Edna, quando foi. E fiquei em choque, pensei, não vai ter jeito, eu vou ter que abrir a gaveta. Foi isso que fiz e avisei. Só tem isso. Nesse momento, ele tirou a mão. Imagina o desespero dela. Ai, meu Deus. Meu Deus, e o dele? Eu tô sendo assaltada e o dele. Essa foi de medo. Edna, que sufoco que você passou, hein, minha amiga? Ele só queria tirar a mão. Só queria tirar a mão. Não tem jeito, né? Ai, meu Deus. Um beijo, obrigada pela participação, viu? Tem mais sufoco no próximo bloco. Não sai daí, não. Vou pra um rápido intervalo e volto já, já. Já tô de volta aí. Que tal você de carro novo na garagem e din-din no bolso? Gente, é só comprar o seu título SPCAP, ceder o direito de resgate e depois torcer bastante, viu? Você que mora em Aracatuba, presidente prudente região, você não pode perder de jeito nenhum. Além de você ajudar o Hospital Regional do Câncer de presidente prudente, você concorre a esses prêmios que eu vou te falar. Ó, no primeiro e no segundo sorteio tem um Fiat Mobi em cada um deles. Depois, no terceiro, tem um Fiat Strada. E no quarto e grande prêmio tem cinco HB20s de uma só vez, mais 30 mil reais pra você concorrer. Então, corre lá, compre o seu título. O sorteio acontece dia 27 de setembro. Boa sorte pra você, tá? Agora, chegou o momento do SBT e você do bem, onde a gente mostra aqui na faixa. Você que tá fazendo algum trabalho em casa, voluntário. Você que tá fazendo alguma coisa pra vender. Um serviço, né? Serviço de pedreiro, serviço de ajudante. Alguma coisa pra ganhar uma graninha extra. Agora, nessa época aqui que muitas pessoas estão desempregadas, né? Por conta da pandemia e tudo mais. Vamos mostrar aqui a primeira? Que é a Shirley Marques de Mendonça. Ela faz lindos bicos de crochê, gente, nos guardanapos. Uma boa pedida aí pra você presentear uma amiga. Um guardanapo bonito pra você cobrir um bolo, pra você cobrir um pão, pra você dar de presente, né? Na mesa faz toda a diferença, né? Se você gostou, olha só cada foto linda que ela faz ali. Você pode escolher, você pode fazer um conjuntinho, falar pra Shirley. Quero todos vermelhinhos, quero todos verdinhos. E aí você combina com as coisas que você tem na cozinha. Shirley, parabéns, viu? Um beijo pra você. Obrigada por ter mandado as fotos. Você que é de Mendonça, tira uma foto da televisão aí, ó. Já grava o telefone da Shirley no seu celular pra você comprar. A próxima vez que você for comprar pano de prato, ao invés de você comprar um sem graça, você compra da Shirley. O telefone dela é o 17996227993. Shirley, um beijo pra você, viu? Tem também a Hilda Maria. Ela é de Arasatuba. Atenção, Arasatuba. Ela faz tapetes bordados em arraiolo. Olha só que peças lindas, gente. Eu adoro. Que gracinha pra colocar no quarto da criançada aí, ó. Tem mais, viu? Tem os joguinhos também. Olha que amor. Parabéns, Hilda, pelo seu trabalho, viu? É tão difícil fazer e, ó, é difícil encontrar quem faça bem também. Então, atenção, Arasatuba. Bate uma foto da TV aí. Dá uma ligadinha pra Hilda 18997068858. Hilda, um beijo grande pra você, querida. Vocês aí de casa que saibam, se alguém que faz alguma coisa, ou você mesmo tá fazendo pra vender, manda aqui pra gente, a gente vai analisar e você pode aparecer no SBT em você. Tá bom? Vamos correr lá? 1h36, ainda dá tempo de saber de mais sufoco desses dois. A vida deles tá tão interessante a gente saber aqui. Um sufoco que eu passei, que também, junto com ela, porque ela, quem me conhece sabe que eu sou bem radical, né? Que eu sou super bruto, que eu sou... Eu sou bananão mesmo. Sempre fui café com leite em tudo na vida e tal. Aí nós fomos fazer uma viagem pra Ubatuba, junto com uma turma de amigos e tal. Chegou de Ubatuba indo pra Paraty, ali não tem aquelas cachoeiras, aqueles lugares e tal. Chegou a vontade, né? Oh, meu Deus, que vontade, é verdade. Aí os rapazes que estavam lá com a gente, nossos amigos, falaram, olha, vamos fazer um passeio ali embaixo, a gente passa por trás da cachoeira, e aí tal, explorar o lugar. Como é que você vai? Imagina só, tá em três, quatro casais. Os três homens vão. Você vai ficar com as meninas? Não. Aí eu falei, eu vou junto, eu vou com eles. Eu lembro pra ele e falei assim, amor, você não é muito acostumado com essa questão radical. Você é toda delicada, né? Tipo assim, ela toda delicada de falar, amor, você é um banana, né? É, amor, você não vai delicada. Você não vai delicada, quem vai? Não vai. Eu falei pra ela, claro que eu vou. Imagina, eu sou radical. Eu sou tal. Conclusão, fui lotada. Você ficava em cima de uma pedra. Eu não consigo também usar essas coisas. E aí, a gente tinha que fazer o seguinte, você passava atrás do espelho d'água, que chama, né? Simples, bem simples. Aquela pedra que não é linda. É, todo mundo, você passava atrás do espelho d'água. As meninas ficavam tudo em cima, assim, aquela galera. E eu fui lá, super radical e tal. Passou meus amigos. Você tem cara de radical? Não, super radical. Quem me conhece sabe, né? Eu sou radical. Foi o Daniel, foi o Renato, foi o Rafael. O quarto era eu. Na hora que eu fui. Claro. Pé bateu lá no negócio, virei, mas aí, resumindo a história... Você caiu? Eu caí num lugar, teve que vir em salva-vida, virou tudo. Não, verdade. Foi feio? Ele me xingou tudo, quanto é nome que você imaginar. Não sabe, não vem. Já morreu e tal. Só que isso não era o pior. Essa aqui é a mulher de sua vida. Mas isso não era o pior. Como a correntença era muito forte da cachoeira, foi meu short e minha sunga, mas foi com tudo. Você tá brincando. Tô falando diante de Deus, diante de Deus. Não pera a fé. Ficou pelado. Fiquei pelado, o cara me puxando. Eu pelado levantei. Eles quase em coma, de tanto dar risada, quase morrendo de rir. Aí veio o detalhe. Aí eu colocava a mão, só que pra subir na pedra, não dava pra você pôr a mão. Ou você põe a mão, você é só a minha pedra. E aí eu comecei a subir. Meu Deus, vai ser mais horrível que você ver. Eu poderia ver na sua vida. Eu subindo pelado, todo mundo rindo de mim. Quando eu subi... Todo mundo olhando? Todo mundo, na pedra. Assim, ó, o pessoal tava na pedra, a gente embaixo na cachoeira. Eu subindo... A correnteza levou a sunga, short. A correnteza levou, sunga, short e tudo. Quando eu subi... E aí, conclusão, ela com aquele olhar pra mim. Tipo, eu te avisei. Uma das meninas tinha uma canga lá, me emprestou, amarrei a canga. Saiu de canga! A vergonha da minha vida. Foi a vergonha. Conclusão, todos me viram pelado, o grupo de amigo inteiro viram pelado. E aí, até hoje, eu brinco com eles. Eu falo que eles são as pessoas que mais me conhecem. Isso, porque você achou que ia passar vergonha se você ficasse. Então, olha aí. Por esse jeito. Se você é igual eu, não vai, meu filho. Não vai. Não adianta, gente. É muita... Mas dá uma raiva de ser assim. Eu queria ser radical. Acho legal esse cara ser radical. Mas eu tô tentando. Eu continuo na tentativa. Eu continuo insistindo. Você vai apoiando, né? Mas esse dia aí foi tenso. Foi tenso. Eu tenho medo de atura. E o livramento, né? Eu não vou nessas coisas. Porque foi um livramento de morte o cara falou. O pessoal falou que morre muita gente ali. Você deve ter caído naqueles foços. É, exatamente. Mas que a correnteza da cachoeira vai com que eu briga. Você bateu na cabeça. Morre muita gente aqui. Ele me pegou pelo joelho. Olha, morre muita gente, mas fica pelado. Fica pelado. E ainda eu, né? Se é alguém que fica pelado, te ama a tensão, vai ver eu. Quando ele ia subir na pedra, ele é tão... Que ele não conseguia subir. E a hora que você viu ele pelado, mano? Confira um pouquinho. Confira um pouquinho. Confira um pouquinho. Ia subir na... Aí ele escorregava da pedra, sem cueca, sem nada. Foi tenso. Foi tenso. O cara me pegou pelo joelho. Quando virou, as coisas foram short. Ele pegou pelo joelho, me tirou. Mas ele precisava te salvar, né? Deu bronca. Ele ia saber. Eu li a gente e ri, mas assim... Ia saber que a sunga tava fruta. Não, ia ao desespero. Desespero. Não, a gente ri assim, mas foi uma coisa bem... Foi um livramento mesmo. O sufoco é assim, né? O sufoco é assim. Não, eu tô meio... Tanto é que até eu dar conta que eu tava pelado foi um tempo. Porque eu tava querendo primeiro ver o jeito que eu tava, desesperado. Gente... E aí, tem... Aí tentando tampar e daí falar... Não, quase acabou o passeio, né? Quase acabou o passeio todo. Aí foi bem afrodisíaco. Eu não vou nessas coisas também, porque eu também... E aí... Ah, não. Eu na praia... Você é uma mocinha, né? Ah, mas eu não entendi. Mas agora eu tô indo. Tô fazendo umas coisas radicals. Tá fazendo? Tô. 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 Andei de kart, esse ginho. Nossa. Ai, nossa. Tô tentando. Tô tentando. Eu vou melhorar. Eu vou ser um homem bruto ainda. Nada. Tá bom. Tá bom demais. Que gostoso. Sabia que você tava lembrando, né? No intervalo, eu tava contando pra ele um sufoco que eu passei, né? Que hoje eu não contei nenhum ainda. Uma vez eu fui comprar um presente pra um amigo, ele tocava violão e ele queria ganhar uma viola. Falei, ah, boa. Vou comprar uma viola pra ele não... Pra fazer sertanejo raiz mesmo. Isso aí. É. Raiz. Comprar uma viola, pra aprender a tocar viola, né? E tal. Mas, gente, dá um desconto. Eu tinha, acho que 18 anos. Eu fui atrás dessa viola. Não tinha internet. Aí não era assim fácil. Você vai lá e diz, né? Eu fui atrás da viola. E rodei pra achar a viola, rodei, rodei, procura preço, procura isso, procura aquilo. Em um lugar que tinha uma capa pra pôr a viola e tal. Gente, comprei errado. Em vez de eu comprar a viola, eu comprei um cavaquinho. Totalmente. Porque eu não sabia a diferença na época de viola pra cavaquinho. Imagina quem ia ser sertanejo raiz pegando um cavaquinho. Meu Deus do céu. Maior decepção do mundo. Maior decepção da face da terra. Lembrei porque você falou da decepção. E como ele fez, assim, a cara de... Não, ficou parado, tipo... Não dá nem pra disfarçar, amor. Não é pra mim, né? Não dá nem pra disfarçar. Não é pra quando você ganha um presente que você nem acredita. Sabia nem pegar outro cavaquinho. Quanto mais... Não dá nem pra disfarçar, né? Quem gosta de viola. Ai, muito bom. Ó, chorei de rir hoje com vocês aqui, viu? Pior que agora eu vou... Vamos ver, eu experimento há sete horas, mas eu vou ficar lembrando. Não, não, não. É uma pessoa, a pessoa agarrada numa pedra. Não sou só eu, não, viu, Mira? Tem um sofoco dessa semana. Você faz história de regime doido? Dá tempo. Dá, pode contar. É um regime maluco aí, ó. Ai, que vergonha. Agora é sua vez. Acelera, amor, porque eu não vou passar vergonha sozinha. Sabe regime maluco que você toma aqueles chás pra poder... Come um monte de... Ah, não. Final de semana e aí depois, segunda-feira, você quer esse entupir de chá pra... Soltar, né? Tomei um tal do chá e fui pro shopping. Agora, viu? Um mês atrás. Aí fui na hora. Ah, você acabou de abrir agora. Você não era... E aí eu fui numa loja, eu tava já apertada, eu falei, vou dar uma segurada e tal, vou controlar. Número 1 ou número 2? Dois. Dois. Ela falou dois. Porque esses chás, é, que é pra limpar. Pra tirar gordura, né? Isso. Do corpo, você... E aí eu entrei e tal, e vi uma coisa bonita, tal, e falei, não, dá tempo, dá tempo. Dá tempo de eu pegar e depois eu vou ao banheiro. Só que aí, não deu. Só que me deu desespero e eu saí da loja. Só que eu estava com a peça da loja. Vestida? Não, no cabide, segurando o cabide. Então eu saí e apitou, apitou, porque eu saí com a roupa, tipo, roubando, eu desespero. Tipo assim, ó, ela saiu correndo, tô roubando, né? E saí com a roupa. Quando eu saí com a roupa, que daí a Larissa estava comigo, que ela viu que apitou, nessa hora que eu comecei a rir... Outras coisas apitaram. No Iguatemi. É mesmo? Tudo. Na calça? Na calça. Você tá brincando. Na calça. Você precisa se estivesse com essa calça toda. Imagina. Na calça. Aliás, ó, é o pessoal do Iguatemi, da Carmen Steffens, que tá vestindo ela. Isso. Toma cuidado, né? Toma cuidado. Você não quer roubar. Ela não tá roubando. Ela só tá indo. Tudo. O cheiro foi subindo, né? Porque imagina... E pra ir embora? Não. Quer comprar outra roupa? Daí eu fui, corri lá, comprou lenço umedecido, e aí sujou o sapato, comprou lenço umedecido. Escorreu? Não é muito! Era tudo que eu comi no final de semana, imagina. Ai, gente, o Rodrigo tá brincando comigo que tem que encerrar, mas eu quero conversar com vocês até amanhã cedo, principalmente as histórias que você sufreu. Era o chá. Muito obrigada, mais uma vez. Valeu por vocês terem topado essa brincadeira que a gente faz aqui às segundas. Tá bom? A gente só brinca com o que a gente gosta, né? Não tem jeito. Beijo, coração. Obrigado. Espero que vocês de casa também tenham se divertido. Aí depois você manda recado pra eles aqui às 7 horas da manhã falando que vocês sabem do sufoco agora. Combinado? Gente, obrigada. Beijo. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.